A melodia que Marco gravou, vem de muito longe, a brisa me levou O som do horizonte, o que ficou rimou É impressionante, o sinal positivo cai no céu Esse é meu trajeto, faço meu papel Comemoração, tem churrasco na quebrada Rolou um futebol, vai ter som, tô em casa Não importa quem perdeu, quem ganhou se empatou O que valeu a pena é que os manos dão valor Dos seus bem materiais, mas sentimentais Valor pra vida e tem pra trocar Ideia sobre mina, isso mistica Lanço o bumerangue, vamos ver se vai voltar Uma conversa bem sincera vai rolar Na expectativa de uma gata pra fechar Aí já era Vou viajar pra te ver, cheio de esperança Ainda sinto seu perfume, mas que fragrância Antes vou pedir pra te entregar uma flor Um bilhete, sou seu admirador Pode ficar na espera, tô na fissura Cê tá ligada, mas que loucura Pra mim não importa a distância A demora e a pressa não tem importância Vitoral Norte, o Batuba Caia na estrada, você mesmo e descubra Tem muita praia Sobre água fresca, localismo aqui é forte Total bate cabeça Top зак T garoto